O Mundo Perdido Capítulo 31 O Ninho À luz da manhã, dois tiranossauros enormes, de seis metros de altura, surgiram ameaçadores na sua frente. A pele avermelhada parecia couro, as cabeças enormes, ferozes, com mandíbulas imensas e dentes longos e aguçados. Mas por algum motivo, Thorn não teve a sensação de estar ameaçado. Os animais moviam as cabeças lentamente, quase que com delicadeza, por cima de uma barreira circular de lama, de quase um metro e meio de altura. Com pedaços de carne vermelha na boca, os dois adultos abaixaram a cabeça, atrás da parede de lama. O movimento foi recebido por um som alto e estridente, que parou quase imediatamente. Então, os adultos ergueram as cabeças de novo. A carne tinha desaparecido. Não havia dúvida. Ali era o Ninho. E Malcom estava certo. Um tiranossauro era bem maior do que o outro. Os guinchos estridentes recomeçaram. Pareciam de um filhote de ave. Os adultos continuaram a abaixar e a levantar a cabeça, alimentando os filhotes invisíveis. Havia um pedaço de carne no topo da muralha de terra. Thorn viu um filhote aparecer por cima da parede e começar a se arrastar para o lado. O filhote tinha o tamanho de um peru, com a cabeça e os olhos muito grandes. A penugem vermelha que cobria seu corpo fazia-o parecer frágil. Tinha um anel de penugem branca em volta do pescoço. O filhote guinchava repetidamente enquanto se arrastava desajeitado na direção da carne, usando os bracinhos fracos. Mas quando finalmente alcançou a carniça, avançou para a frente, mordendo a carne com os dentes pequenos e cortantes. Estava ocupado com o pedaço de carniça, quando, de repente, deu um grito de susto e deslizou para fora do muro de terra. Imediatamente, a mãe tiranossauro abaixou a cabeça e interceptou a queda do filhote, empurrando-o gentilmente de volta para o ninho. Thorn ficou impressionado com a delicadeza de movimentos, com o cuidado atencioso que ela dedicava ao filhote. O pai continuava a cortar pequenos pedaços de carne. Os dois animais ronronavam o tempo todo como para tranquilizar os filhotes. Thorn mudou de posição. Pisou num galho seco, que estalou com um ruído alto. Os dois adultos ergueram as cabeças imediatamente. Thorn ficou imóvel e prendeu a respiração. Os tiranossauros examinaram toda a área em volta do ninho, olhando-o atentamente em todas as direções. Seus corpos estavam tensos, as cabeças alerta. Os olhos giravam de um lado para o outro, com pequenos movimentos bruscos da cabeça. Depois de um momento, a tensão desapareceu. Balançaram a cabeça para cima e para baixo e esfregaram os focinhos um no outro. Parecia um movimento ritual, quase uma dança. Só então recomeçaram a alimentar os filhotes. Quando viu que eles estavam calmos, Thorn afastou-se silenciosamente na direção da moto. Arby murmurou no rádio. Doutor Thorn, eu não estou vendo o senhor. Doutor Thorn, cadê você? Thorn não respondeu. Bateu com o dedo no microfone para indicar que tinha ouvido. Arby murmurou. Eu acho que eu sei onde que o doutor Levine está. Ele está à sua esquerda, doutor Thorn. Thorn bateu outra vez no microfone, virou para a esquerda e viu uma bicicleta enferrujada na qual estava escrito Propriedades da Indian Corporation. A bicicleta estava encostada numa árvore. Nada mal, pensou Arby, olhando os vídeos remotos e clicando comandos. O monitor estava agora dividido em quatro partes. Permitia uma boa variedade de ângulos com imagens de bom tamanho. Numa delas, ele via, de cima, os dois tiranossauros na clareira isolada. Metade da manhã já havia passado e o sol brilhava na relva amassada e cheia de lama da clareira. No centro, ele via um ninho dentro da muralha redonda de terra. Dentro, havia quatro ovos brancos do tamanho de uma bola de futebol americano. Havia também fragmentos de ovos e dois filhotes de tiranossauros que pareciam exatamente filhotes de passarinho piando e sem penas. Estavam no ninho com as cabeças voltadas para cima, as bocas abertas, esperando o alimento. Kelly olhou para a tela e disse Olha só como eles são engraçadinhos. E acrescentou Eu queria que a gente pudesse estar lá. Arby não respondeu. Não tinha muita certeza se queria ou não estar mais perto daqueles animais fofinhos. Os adultos estavam agindo com muita calma, é verdade. Mas, para ele, a ideia de dinossauros era por demais perturbadora. Arby sempre encontrava segurança organizando e tendo sempre em ordem sua vida. Até mesmo dispor as imagens corretamente na tela do computador era um calmante para ele. Mas, tudo naquela ilha era desconhecido e imprevisível. Caótico, diria Malcolm. A teoria do caos. Nunca se sabia o que ia ou não acontecer. Para Arby, isso era perturbador. Quanto a Kelly, estava entusiasmada. Não parava de falar dos tiranossauros, do tamanho deles, do tamanho dos dentes deles. Parecia não sentir medo algum. Arby já estava irritado com ela. — Ô, Arby, disse Kelly. — Mas, me fala uma coisa. Afinal, por que você pensa que sabe onde o doutor Levin está? Arby apontou para a imagem do ninho no monitor. — Ah! — Olha aqui. — Eu estou vendo? — Não, Kelly. Fique olhando. Com atenção. Olhando mesmo. A imagem se moveu um pouco, abrindo-se para a esquerda. Depois, centralizou de novo. — Está vendo isso, Kelly? Perguntou Arby. — Estou sim, Arby. — Mas, e daí? — Talvez seja o vento que esteja balançando a câmera ou alguma coisa assim. Arby balançou a cabeça. — Nada disso, Kelly. Ele está em cima da árvore. — Olha, é o Levine que está mexendo na câmera. — É! Uma pausa. Ela olhou outra vez. — É, talvez você tenha razão, Arby. Arby pensou com um largo sorriso que não podia esperar mais de Kelly. — Uhum. Acho que eu tenho razão, Kelly, disse Arby. — Mas o que é que o senhor... — O senhor, não. O doutor Levine está fazendo lá. — Ah, Kelly, eu acho que ele está ajustando a câmera. Ouviram a... É... Ajustando a câmera. Pelo rádio, puderam ouvir a respiração de Thorne. Kelly olhou para as quatro imagens de vídeo, cada uma mostrando uma vista diferente da ilha, e suspirou. — Ai, não vejo a hora de poder ir para lá também. — É, e eu também, disse Arby. Mas não era verdade. Olhou pela janela e viu o Explorer voltando com Eddie e Malcom. Não disse nada, mas ficou contente com a volta deles. Thorne parou debaixo da árvore e olhou para cima. Não conseguia ver o Levine, mas sabia que ele estava lá porque, na opinião de Thorne, ele estava fazendo um bocado de barulho. Thorne olhou nervosamente para a clareira atrás da folhagem intensa. Ouvia ainda o ronronar dos filhotes, regular, ininterrupto. Thorne esperou. — Que diabo Levine estava fazendo lá em cima na árvore? — Ouviu o farfalhar dos galhos e depois o silêncio. — Um resmungo. Os galhos farfalharam outra vez. E então Levine disse em voz alta. — Ai, mas que droga! — O oído de galhos se partindo e um grito de dor. Então Levine despencou bem na frente de Thorne, aterrissando de costas no chão. Rolou para o lado, segurando o ombro. — Ai, puta que pariu! — Disse Levine. Levine estava com a roupa caque cheia de lama e rasgada em vários lugares. Sob a barba de três dias, o rosto estava abatido, cheio de lama. Olhou para Thorne com um largo sorriso. — Ai, 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 não. Você, Thorne. Ai, que dor. Mas você é a última pessoa que eu esperava ver por aqui. É, mas temos de concordar que chegou bem na hora certa. Thorne estendeu a mão e Levine levantou o braço para segurá-la, quando, atrás dele, o tiranossauro rugiu ensurdecedoramente. — Meu Deus! — exclamou Kelly. No monitor, os tiranossauros estavam agitados, movendo-se rapidamente em círculos, levantando as cabeças e urrando-os. — Doutor Thorne, o que está acontecendo aí? — perguntou Arby. — Ouviram a voz de Levine, fraca e áspera no rádio, mas não compreendiam o que ele dizia. Ed e Malcolm entraram no trailer. Malcolm olhou para o monitor e disse. — Diga a eles para que saiam de lá agora! No monitor, os dois tiranossauros estavam de costas um para o outro, cada um olhando para um lado, em posição de defesa. Os filhotes estavam protegidos no centro. Os adultos passavam as caudas de um lado para o outro no ninho, acima das cabeças dos filhotes. A tensão era palpável. Então, um dos adultos urrou e avançou para fora da clareira. — Doutor Thorne, doutor Levine, sumam daí agora! Disse Malcolm. Thorne montou na moto e segurou com força no guidom. Levine subiu na garupa, segurando na cintura dele. Thorne ouviu um rugido medonho e, ao olhar para trás, viu um dos tiranossauros explodir no meio da folhagem e avançar para eles. O animal estava correndo a toda velocidade, cabeça abaixada, mandíbulas abertas, em posição de ataque. Thorne deu a partida. Thorne deu a partida. O motor elétrico zumbiu. Thorne firmou os calcanhares no chão, impelindo a moto para a frente. De repente, a roda traseira se soltou, jogando lama por todo o lado e a moto roncou velozmente na trilha. Thorne acelerou. A moto balançava e derrapava perigosamente na lama. Atrás dele, Levine gritava alguma coisa que Thorne não ouvia. Seu coração batia loucamente. A moto saltou numa vala e os dois quase perderam o equilíbrio. Depois, Thorne acelerou outra vez. Thorne não ousava olhar para trás. Sentia o cheiro de carne podre. Ouvia a respiração áspera do animal gigantesco. — Vai com calma, Thorne! Gritou Levine. Thorne o ignorou. A moto roncou, subindo a colina. A folhagem batia neles. A lama saltava no rosto e no peito. Mais uma vez. A moto saltou num buraco. Deslizou para o lado e ele a levou de volta para o meio da trilha. Ouviu outro rugido e teve a impressão de que estava mais fraco. Mas... — Thorne! Gritou Levine, com a boca perto do ouvido dele. — O que é isso, Levine? Você está querendo nos matar, caramba? A gente está sozinho. Thorne chegou a um trecho plano da trilha e arriscou uma olhada para trás. Levine tinha razão. Estavam sozinhos. Não viu nem sinal do tiranossauro. Mas ouvia ainda o rugido. Agora, distante. Ele diminuiu a marcha. — Calma, calma, Thorne, calma — disse Levine. — É que... — Você dirige pessimamente, sabia? — Eu acho que você devia aprender. Você quase matou a gente. Levine estava pálido enquanto balançava a cabeça. — Pálido de medo. — Ele estava nos atacando, Thorne disse, zangado. — Estava acostumado com o espírito crítico de Levine. — Mas naquele momento... — É um absurdo — disse Levine. — Ele não estava atacando ninguém, não, Thorne. — Pois pode estar certo que parecia isso — disse Thorne. — Não, não, não — disse Levine. — Ele não estava nos atacando. — Ai, meu braço. — O Rex estava defendendo o ninho, Thorne. — Há uma grande diferença nisso. — É, mas eu não vi a diferença nenhuma — insistiu Thorne. Parou a moto e olhou para Levine. — É, pode falar a verdade, Thorne — explicou Levine. — É, para falar a verdade, se o Rex tivesse resolvido nos atacar, nós estaríamos mortos agora. — Mas ele parou quase imediatamente. — É, parou? — perguntou Thorne. — É, parou. — Certeza absoluta — respondeu Levine, com seu modo pedante. — O Rex só queria nos assustar, só queria defender o território dele. — Ele nunca ia deixar o ninho indefeso, a não ser que tivéssemos tirado ou avariado alguma coisa. — Eu tenho certeza de que, nesse momento, ele está lá, com a companheira, cuidando dos ovos. — Não pretende ir a lugar algum. — É, então, acho que é uma sorte ele ser um pai tão dedicado — disse Thorne, ligando o motor. — É, claro que ele é um pai dedicado, Thorne — continuou Levine. — É, só bobo para não ver. — Você não notou como ele está magro? — É, ai, é que ele está se alimentando mal para que não falte comida para o filhote. Para os filhotes, na verdade. — Ai, provavelmente faz isso há semanas, há semanas, Thorne. O Tiranossauro Rex é um animal complexo, com um comportamento de caça complexo, e um comportamento complexo também no modo como cuida dos filhos. Eu não ficaria surpreso se eu verificasse que o papel de pai e mãe do Tiranossauro Rex dura alguns meses. Ele pode ensinar os filhotes a caçar, por exemplo. Começa trazendo pequenos animais feridos e deixa o animal ferido para que os filhotes acabem com eles. Esse tipo de coisa. É, seria interessante descobrir exatamente o que ele faz. — Por que é que nós estamos parados aqui ainda, hein? Malcolm disse no rádio. — Jamais ocorreria a ele agradecer a você por salvar a sua vida? Thorne rosnou. — É evidente que não, Malcolm. É evidente que não. — Com quem você está falando? Perguntou Levine. — Com o Malcolm? Ele está aqui? — É, ele está sim, disse Thorne. — Ele está concordando comigo, não está? — Olha, não exatamente, disse Thorne, balançando a cabeça. — Escuta aqui, Thorne, disse Levine. Eu sinto muito se você ficou aborrecido, mas não tem motivo algum. A verdade é que nem por um momento corremos perigo, exceto com o seu modo de dirigir a moto. — Ah, que bom, isso é ótimo. O coração de Thorne saltava como louco no peito. Ele respirou fundo, virou a moto para a esquerda e seguiu a trilha, de volta para os trailers. — Atrás dele, Levine disse. — Eu estou muito feliz por te ver, Thorne. — No duro. — Sério mesmo. Thorne não respondeu. Continuou a descer a trilha, entre a folhagem. Ao chegar ao vale, ele acelerou. Logo, viram os trailers na clareira lá embaixo. Levine disse. — Ah, que bom, você trouxe tudo. O equipamento está funcionando? Tudo em boas condições? — É, tudo parece ótimo. — Perfeito, disse Levine. — Então, isso é simplesmente perfeito. — Não, talvez não, disse Thorne. Dentro do trailer, Arby e Kelly acenavam alegremente atrás do vidro da janela. — Ah, não, você só pode estar brincando, disse Levine. Fim do capítulo 31. O Ninho